Uma das primeiras presenças confirmadas nos Jogos de 2016 foi a da dupla Luisa Borges e Duda Mikut do Nada Sincronizado. É o resultado de um trabalho duro do dia a dia. Agora que a vaga está garantida, elas só pensam em chegar na Olimpíada do Rio e realizar a melhor apresentação da vida delas. Num esporte em que ensaiar e conhecer o outro é fundamental, ser amiga da parceira é um ótimo começo. É assim com a Duda e a Luisa que se conheceram em 2009 e desde então só vem aperfeiçoando o dueto no Nado Sincronizado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sim, essa afinidade que a gente tem de já estar trabalhando em tempo, de sermos amigas fora d'água, isso influencia bastante, acaba deixando mais fácil dentro d'água. Eu acho que a gente tem que buscar melhorar, sempre tem o que aperfeiçoar, mas assim, já tem algumas coisas automáticas, por exemplo, um V, a gente já sabe mais ou menos o ângulo exatamente, que é o nosso V, então é mais fácil de lidar. Desde o ano passado, elas já sabem que serão as representantes do Brasil no Nado Sincronizado na Olimpíada do ano que vem. Vai ser a estreia das duas em Jogos Olímpicos. Duda tem 20 anos e Luisa 19. Difícil é controlar a ansiedade delas. A gente treina a cada dia querendo melhorar mais, porque a gente se cobra bastante, porque a gente quer mostrar o melhor, a gente quer mostrar todo o nosso trabalho aqui. Então, com certeza, é uma grande expectativa para as Olimpíadas. A arma contra a ansiedade pode ser o treino, e põe treino nisso. Cada movimento das meninas é feito e refeito exaustivamente. A equipe técnica filma tudo, e depois mostra o resultado para elas. Na hora que vocês vêm para cá, vocês estão com um foco completamente diferente de Egg. Nesse spin, vocês entraram em diagonais muito diferentes. Qualquer recurso que a gente possa utilizar tecnológico é importante. O pro atleta é super importante ele se ver, ver a imagem dos movimentos que ela está executando no vídeo, e ampliada numa TV, isso é muito importante para ela praticar essa autocorreção. E vem dando certo. Em 2015, a dupla conseguiu bons resultados nas principais competições que disputou. No Pan de Toronto, terminaram em quarto lugar. E no Mundial de Desportos Aquáticos, em Kazan, chegaram à grande final. Nessas competições, elas já colocaram em prática a coreografia que vão exibir na Olimpíada. O tema é a capoeira. Desde o fim de outubro, Duda e Luísa têm um novo incentivo nessa busca pela melhor preparação para a Olimpíada. Elas agora são atletas da Marinha do Brasil. As duas foram incorporadas ao quadro da Marinha em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Recebendo os devidos parabéns da família... Os senhores se juntam à Marinha com um sonho. E tenho certeza que a Marinha poderá ajudá-los a chegar a esse sonho. E agora já pensam em colher os frutos dessa parceria. A Marinha tem um auxílio muito bom na parte médica, fisioterapia, biomecânica. Então a gente vai tentar... Estrutura. Estrutura realmente de piscina. Então a gente vai tentar buscar tudo o que a Marinha propôs para a gente, para a gente usufruir de tudo. Como todo atleta que entra para a Marinha, Duda e Luísa tiveram que encarar um curso de formação militar na ilha de Marambaia, no estado do Rio. A preparação durou 45 dias. Se talvez não tenha sido tão importante assim na parte técnica de um atleta, pode ter ajudado a preparar o espírito de quem vai enfrentar uma verdadeira batalha no ano que vem. As Forças Armadas defendem muito o país. Tem isso da bandeira, do nacionalismo. E isso é muito bom porque o atleta... A gente está representando o nosso país também em todas as competições. Então acho que isso se junta. E a gente cada vez mais tem orgulho de competir pelo Brasil, de estar defendendo o Brasil. Acho que isso é muito importante. E a gente cada vez mais tem orgulho de competir pelo Brasil, de estar defendendo o Brasil.